É isso aí, bora começar mais um jogo aqui do Resident Evil 2 Remake Bom, já vou começar aqui trocando a arma, né, porque teve muita gente reclamando que eu tava com arma infinita Né, então, é, nesse caso eu vou colocar uma arma aqui que não seja infinita, né Maluco é bravo Bom, vamos dar continuação aqui na nossa saga pela busca dos medaillões, beleza? Bora! Deixa eu ver como é que tá o negão aqui É, o negão tá quase morto Ajuda o maluco que tá doente! Rapaz, até agora eu não sei pra onde eu tenho que ir Então vamos ver como é que eu faço pra chegar lá onde eu tenho que ir Porque eu não sei onde eu tenho que ir Então vamos ver como é que eu tenho que ir, que aí eu vou saber onde eu tenho que ir Não entendi, foi nada Pô, garai, já começou já uma merda de um monstro aqui Só vamos atirar e correr, porque o bagulho é doido Bom, já que eu não tô com a balinha infinita, né, bora pegar tudo que de munição que tiver aí Tá, agora o negócio é o seguinte Pra onde é que eu tenho que ir nessa bagaça? Bom, já tive o medalhão aqui do corno, quer dizer, do unicórnio Aqui é Ó, eu sempre volto pro banheiro, que droga Eu tô com vontade de cagar aí Ih, rapaz O cara veio me buscar aqui, véi Toma na lata, então Ó, filha da mãe Ó, velho Aí, garaca Olha só, o cara tinha uma faca Ah, faca infinita É meu Ih, ó, viá Eu, hein Fica deitado aí, cacete Ih, rapaz, eu pensei que eu tinha vindo aqui Opa Tem alguém por aqui? Não Ah, tarefa com um novato Ah, Leon Ken Isso aqui é uma carta pro Leon Você terá que lidar com um caso muito especial Na sua primeira tarefa A missão é destrancar a sua mesa A chave para o sucesso está nas iniciais do nosso nome Opa Nas iniciais do nosso nome Então, nesse caso É L S K Será que é isso? Ah, insira as letras na ordem das nossas mesas Ah, tem duas trancas E Uma em cada lado da sua mesa, tá? Você precisa abrir as duas Então, vamos ver aqui Então, é L L, S K, se eu não me engano É isso? Vamos lá L S Opa, cadê o S? Não tem S, não? Cadê o K? Cacete Peraí Aqui já é Na ordem das nossas mesas Na ordem das nossas mesas Peraí Tem esses nomes aqui? Eu tenho que prestar atenção, então Peraí Vamos lá Rapaz Que negócio complicado, hein? O que que tá falando aqui? Não tem entendimento que tá escrito aqui Peraí Não sei se é M, se é L Sei lá Na ordem das nossas mesas Então tá Será que Qual a ordem que eu tenho que colocar? L L L L L Elias Airbord David Ford É o quê? David Ford Você é burro, cara Que loucura Cara, eu tô tomando uma surra aqui Peraí Vamos lá Se as iniciais dos nomes Então nesse caso aqui é N Começa, não é isso? Isso aqui é um N? Bom, parece ser um N N E D Tá, vamos ver se é isso mesmo N é D N E D Caraca, porra Vamos ver Tem que vir então de lá pra cá? Seria isso? Vamos ver aqui Qual o nome que tá aqui? Cara, eu não sei se é um R Eita M Tá, mas peraí Tá faltando um M Seria isso, né? Não Caceta, Rita Caraca, mano Peraí Tá Ali eu já consegui Mas caramba, aqui eu já tô tomando uma surra Tá, vamos botar aqui Marvin Rita Será que eu tenho que colocar o meu aqui? Não Caraca, mano Ah não, eu botei É É Ao invés do K é L Peraí L Cadê o L? Peraí A, B, C, D, F, G, H, I O Q, J Não tem cara Peraí A, 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 A Caraca Ae, caraca, consegui Aleluia Ah, fui botando aleatório aqui e consegui vamos lá, carregador rápido, interessante, tá, e aí, tá, vamos ver se carrega rápido mesmo, não foi tão rápido assim não, pô, é só isso, eu fiquei quebrando na cabeça o tempo todo só para pegar um negócio de arma, é isso mesmo, opa, ih, rapaz, os caras estão nervosos, vamos lá, opa, cartão de acesso acho que é aqui, nem queria, mas não tem bala, ah, cacete, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ei, ou, ou, tá, eu acho que já foi suficiente, né, se ele levantar de por dentro, o cara é brabo, é verdade, ui, ui, filha da mãe, caraca, nossa, sai, 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 ai, não, caraca, eu pensei que tinha morrido, vai, 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 corre, 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 é o diabo, mano, eu voltei aqui para o segundo andar, cara, não é possível, eu acho que eu deixei passar alguma coisa, cara, onde eu estou aqui de novo, ah, eu acho que eu estou aqui naquela, pô, cara, não é possível, mano, o que que tem aqui, cara, eu acho que eu vou ter que encarar aquele bichão mesmo, hein, tem alguma coisa aqui, cara, eu acho que tem alguma sala aqui, que eu vou ter que entrar, ai, galera, ai, eu acho que eu morri, não me diga, putz, cara, vou ter que fazer tudo de novo, sério, que merda, esse livro aqui, cara, eu queria entender para que ele serve, até agora eu não entendi, vai, filha no cu, ah, vou fazer esse negócio aqui de novo, não, toma, toma, tá, eu acho que eu tenho que ir numa porta que fica lá em cima, mas aí eu estou sem munição agora, caraca, sem munição, putz, ferrou, putz, mas sem munição vai ser difícil, eu só vou passar correndo, mano, eu acho que eu tenho uma sala ali, eu devo ter passado por ela direto, só vai, só vai, só vai, só vai, ai, 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 ai Tá, o que é isso aqui? Como é que eu faço pra entrar ali? Opa, esse é novo. Fale. É necessário autenticar a conta em seu dispositivo. Tá. Isso aí é. Putz, cara, eu não tenho esse negócio. Será que tá por aqui? Vamos ver. Não quero isso, cara. Tá, vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Será que tem uma coisa aqui? Isso aqui vai ser útil. Vamos ver. Opa, tem uma linha da boa aqui. Show de bola. Tá, o que é isso aqui? Não quero. Mano. Tá, mas e aí? Tem alguma coisa aqui que me interesse? Tá, agora como é que eu vou passar daqui e mostrando lá? Essa é a bateria do... Tá, aviso. Cofre numérico. Resistente... Não, resistente a calor. 3. Escritório. Segundo andava. Tá, o segredo é... Esquerda 9, direita 15, 7. Esquerda. Beleza, pelo menos eu já sei ali a combinação do cofre lá da ponte Kiparamba. Deixa eu botar uma curazinha aqui. E aí? Eu saio voado. Ai! Ai, 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 ai. Ai, não, 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 não. Isso, isso. Vai, é pra cá, né? Isso. vai 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 ai o ooo! nossa! tenso! oh! baixe! tá! é um... Pra onde eu irei agora? Acho que é pra cá, pra cima, né? Cara, tô sem munição nenhuma. Opa, cheguei no lugar certinho. Finalmente, vamos ver se eu consigo passar essa bagaça aqui. Combinar. Ei, caceta! Vamos lá. Vamos botar ali pra explodir essa bagaça logo que eu já não tô aguentando mais. Ficar dando voltas e mais voltas. Pô, 10 minutos? Não. Ah, não, 10 minutos, caraca. Opa. Aê, garai. Ô, caraca. Tem alguém aqui? Mano. Pô, de óculos, eu tô sem munição nenhuma. Será que tem alguma coisa aqui pra mim? Acho que eu, como eu voltei tudo de novo... Opa. Aê, aí sim. Deixa eu ver... Ahn, vamos recarregar. E é isso aí. O que é que tem pra cá? Só tô vendo um monte de gente morta. O que é que é isso aqui? Aê, beleza. Tá. Ih, rapaz, já tem um ali cafungando já no bagulho. Caralho no policial. Vamos lá. Aqui é... Uma mulher, uma arco e flecha e uma cobra. Então tá. Uma mulher... Cadê a mulher? Uma arco e flecha. Uma cobra. Negão. Eu acho que é isso. Aê, caralho. Finalmente. Beleza. Opa. Beleza. Agora vamos lá pro salão principal. Finalmente. Aê, caralho. Caralho, o que é que é isso? Mano. Nossa, o que foi isso? Mano. Meu coração quase que sai pela boca agora, velho. O que foi aquilo, mano? Meu Deus do céu, que lugar. Mano, eu tô arrepiado agora, na moral. Bom, vamos fazer essa parte aqui logo. Pelo menos os medalhão eu já consegui, mano. Chega por hoje que a minha escola já tá doendo. A mulher tá precisando de mim. O filho tá chorando. O bagulho tá doido. O negócio tá cansado. Tá calor pra garai. Então é isso. Deixa eu só ver o que vai acontecer aqui. Opa, finalmente. Beleza. Encontre uma saída. Tá, mas antes de encontrar a saída... Eu vou salvar porque eu não tô a fim de fazer isso tudo de novo, não. O miserável é um gênio! É isso aí, pessoal. Essa foi por hoje. Finalmente conseguimos esses três medalhões. Cara, eu não sei, mano. Tem que ver aqui direitinho. Eu não vou pesquisar, não, porque senão vai ficar sem graça. Pera aí, é só me molhar aqui porque... O bagulho tá doido. Então é isso. Aguardem o próximo vídeo do Negão, beleza? Até a próxima. Obrigado a todos. Pra ter ficado no Google até aí. Um abraço. E fui.